Oi? Você pode abrir, tem o seu nome? O que será que... Tô gravando Ah, peraí Peraí, Lô A vovó travou Tá bom? Tchau Pode abrir pra mim? Vai abrindo você Hum Não posso Puxa aqui esse preto, ó O fraco dele Toma que seja um benigão Um o quê? Eu não sei, não sei Puxa o que tem ali dentro, já tem um buraco pra abrir, pra puxar O vestido da Ana É o vestido da Ana Posso, 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 posso Esse, sabe quem mandou esse vestido? Não A vovó Ivanise mandou de presente de aniversário O que você disse pra vovó? Obrigado, vó Sim, gostei Posso abrir? Pode abrir Já pode? Pode Tá bom Tchau